É um prazer enorme, emoção a flor da pele, a cada momento, a cada exposição, há uma ternura, um envolvimento no ar, emoções que tocam em profundidade cada coração. Naturalmente que desde o primeiro momento que eu cheguei no Rio Grande do Sul, eu tomo conta de que vocês que estão no Rio Grande do Sul, que estão em torres, que fazem parte deste evento extraordinário, são tão doces quanto o pudim de leite. Não, e eu não posso confessar que daria vontade de morder um por um. Meus amigos, o tempo é escasso e já a tarde vai longe. Momentos únicos, indizíveis da minha vida, foram passados também com o Chico Xavier, poucos. Mas de rara beleza, 18 anos até 19, eu escrevia para o Chico Xavier. Escrevia, fazia pé de moleque com rapadura de montes claros. E caixinhas iam e toda semana escrevia para ele. E naturalmente, dentro da simplicidade e da falta de cultura, nós tratávamos o Chico Xavier, meu filho, como vai você? Que Deus te abençoe e ali descrevia. Aos 19 anos, fui pela primeira só de ônibus a Uberaba. Cheguei lá e uma da manhã, uma fila interminável, e ele atendia um por um, dando abraços, autografando os livros, e eu aproximei-me dele. A emoção a flor da pele, o coração saltava do peito. É incrível a emoção. Ele olha para mim, e num átimo de segundo, e diz, você, Divaldinho? Mas você não era uma criança? Por causa das cartas. Eu colava flores, etc, etc. Falei, não, eu sou o Divaldinho de Botuboranga, eu tenho 19 anos. Falei, não é possível, parecia uma criança. Ele falou, como é sua mãe? Quero conhecê-la. E daí começou um romance, extraordinário. Ele tratou-me com doses homeopáticas por muito tempo. Passagens do coração, do sentimento, deixam marcas indeléveis. Tive a oportunidade de, muita vez, estando na residência dele, pela madrugada, dona Enói, uma senhora negra, forte, que cuidava dele. E aquele homem do nada fazia-me lembrar toda a estrutura do Evangelho segundo o Espiritismo, naturalmente, é o próprio codificador, reencarnado, sem miçangas ou brocados. É um fato, contra fatos, não há argumentos. E aquele homem, repentinamente, disse, Divaldinho, eu vou ter que sair. Você fica com dona Enói, o chofer me vem buscar. Na hora. Mas são duas e quarenta da madrugada. Mas eu preciso. Há uma mãe que chama e clama, com muita febre, um filho. E tem um espírito que me está guiando até a residência dela. Eu vou comprar o remédio e vou levar. Meus amigos, isto é real? É fato real. Então, a doutrina, ela tem que servir para nos modificarmos. Diante de um homem, como Francisco Cândido Xavier, uma pérola encrustada na vida de todos nós, que retorna o codificador Allan Kardec, para testemunhar o Pentateuco Espírita e desenvolver a nossa doutrina. Vamos ver, anpaçã, como está no quadro. Chico Xavier, fatos e doutrinas. Doutrina. Um jovem de Pedro Leopoldo, sozinho, manteve a doutrina e influenciou o Brasil inteiro e o mundo. É inacreditável a presença deste homem junto de todos nós. Um baluarte, um homem realmente fascinante. Agora, teria vindo ele apenas para desenvolver uma doutrina, para mostrar o de albar de um mundo melhor, que nos encanta, que nos chama a atenção, que nos faz vibrar numa sintonia superior? Ele se constitui também dentro do nosso escalão de vida, ou do meu modelo e guia para todos nós. É o protótipo daquilo que deveríamos nos constituir. Ele é o protótipo daquilo que nós precisamos. Francisco Cândido Xavier é sem sombra de dúvida. E nos enamoramos, nos encantamos, nossos olhos brilham, nossa alma canta. Há um sentimento que pulsa no coração de todos nós, mas em nós estamos distantes, talvez, da vivência que todos nós deveremos ter. É preciso modificar. Estar diante de uma luz imensa, um convite venerando, como estamos tendo desde ontem, um banquete espiritual, instruções e mais instruções. Então estamos tendo um modelo para os dias que virão. O estudo nobre, o desenvolvimento nobre do estudo. Como é que nós poderíamos darmos conta da vida sem ter Francisco Cândido Xavier no desenvolvimento de toda a doutrina? Ora, o próprio codificador cria as bases. Quem é que cria um filho e deixa para o vizinho os louros da vitória? Não, Chico Xavier volta, aliás, Allan Kardec volta para mostrar, para trazer para nós uma vivência de todos os dias, desenvolvendo a obra capítulo a capítulo, colocando para nós o entendimento à luz do raciocínio lúcido. É incrível. Todos os demais médios da nossa história, com exceção de Dona Ivone e do Amaral Pereira, que escreveu Memórias do Suicida, anterior, todos copiam Chico Xavier. Não é, menosprezando a nenhum deles, mas ele é a base, é o centro de toda a doutrina. O mestre leonês de volta para ensinar-nos o processo da reencarnação, colocando passo por passo, que nós poderemos ver en passant, numa rapidez, esta luz é forte aqui no rosto, não dá para enxergar quase nada. Pediria gentileza. Eu já sou meio míúpio. Isto, por favor. Oh, louvado seja. A técnica. De uma mudança. Espetacular, hein? Eduardo tem a mão de fada. Nunca vi isto. É a fada madrinha. Meus amigos, aqui a reencarnação de Seges Mundo, que a nossa doutora, Samira, também executou, com maestrina e beleza, um tema espetacular, moderno, atual, que nós, os espíritas, precisamos estudar. Estudar. Ah, mas na minha casa espírita, nós não temos estrutura. Chama alguém, liga para alguém, conversa com alguém, peça ajuda. Doutora Samira é uma mulher dinâmica. É um vento, um furacão que passa por torres. Não é verdade? Doutora Samira é um furacão. Ela passa por torres. E olha lá, se eu não seguro o cabelo, vai embora. É verdade. Meus amigos, aqui estão chegando os benfeitores, para envolver o nosso amigo Seges Mundo, e conhecer a família. O pai está metido a bundo, a mãe está preocupada, mas tem um filho, quem tem um filho, tem uma antena. E repentinamente o menino fica alvoroçado, porque o pai não está bem, a vibração do pai. Lógico que o pai não pode estar bem. Ele tem o Seges Mundo dentro da casa dele, que vai renascer. Mas Alexandre o ajuda, Alexandre o ajuda, para impulsionar o menino a dizer, papai, o que você tem? E aí começa toda uma história. Não vou falar a história na íntegra, mas vou falar sobre a minha emoção, porque não vale a pena. Tem que ler. Não adianta dizer, ah, o mocinho lá, mocinho não, o Senecto já falou, e eu, já está bom. Não. É preciso ler e estudar. E aí, o menino diz para o pai, que é preciso orar. Então eles vão para a oração, para o repouso do corpo. Nós, os espíritas, estamos orando como dever-se-ia. Não estamos. Há mais aflição e pânico do que oração. Ora, e é por isso que Jesus disse aos discípulos, como o Chico dir-nos-ia hoje, homens de pouca fé, até quando heis de estar convosco? Ora, se a doutrina nos diz que a oração é alimento para a alma, por que que não oramos? Porque a preguiça bate no lombo. A preguiça bate no lombo. O desânimo. Mas eu estou cansado. Ora, cansado, uma oração você rejuvenesce. E ainda dá uma bicota no seu amor. Aqui dormimos, e deixamos o corpo, todos nós. Agora, do que forma que você, que nós queremos deixar o corpo? A merced do quê? Ao léu? Não, é preciso um direcionamento. É preciso um momento. Ninguém está falando para jejuar, ninguém está falando para ficar duas horas de joelho, ninguém está mandando você... Calma. É uma oração que abra a sua alma e diga, Senhor, estou cansado, ao quebrado, vou dormir, abençoa-me para que eu esteja entre os bons. Para que eu vá visitar Geraldinho, ele me dê aulas. É, nós temos que pedir. Se eu não peço, como é que vai Geraldinho me ensinar? Então, aprendamos a pedir. E aqui, ele sai do corpo, vocês estão vendo, assustado. Por que é que ele está assustado? Porque ele vê, seja esmundo, ele não conhece, ele é católico. Aí, quando ele vê o Alexandre, ele diz, anjo bom, ele não conhece, espírito, a terminologia. Anjo bom, me ajuda, aquele homem me dá um asco, eu não consigo olhar, lógico, o Segesmundo o matou. Agora, vamos observando, quando é que nós, espíritas, teríamos uma noção, tão clara, tão objetiva, se não fosse o missionário, Allan Kardec, de volta, com uma pessoa fantástica, de Chico Xavier, e dissesse-nos, desse-nos uma orientação, justa, equânime, perfeita, como a lei de Deus o é, magnânimo, magnânimo, não há outra razão, porque não entender, os meandros, de nossa doutrina. Quer ficar melhor? Estuda a doutrina, estudemos juntos, criemos os grupos de estudos, valoremos o nosso trabalho. Meus amigos, 90 anos de idade, Chico Xavier, e eu cheguei para visitá-lo, levando uns doces, e um pijama, que eu fiz a máquina, de costura. Eu sou um homem prendado, mas solteiro. é melhor encalhado. Entro na residência do Chico Xavier, ele estava lendo o livro dos Espíritos e o Evangelho, segundo o Espiritismo. Este homem estava fascinante, lendo, chamou-me a atenção para a física quântica, que eu, ignorante, não sabia, que tinha no livro dos Espíritos. É incrível este homem, estudando. Ora, ele era o codificador. 545 livros, e teremos mais ainda, pelo trabalho abençoado, que Geraldo Lemos Neto, realiza com uma equipe, notável, sobre o amparo, de Chico Xavier. Então, meus amigos, o que é que nós estamos esperando? Que o maná caia do céu? Aqui que vai cair. Se você não planta, como é que você colhe? Como é que você pede, se você não deposita? Ou alguém tira dinheiro do banco aqui, sem depositar? Lógico que não tira, tem que depositar. Na vida espiritual, precisamos fazer o depósito. Ora, nós temos, serviço social, a mancheia, na cidade inteira. Agora, é preciso que nós nos unamos, para o trabalho. Seja esmundo, e eles se entendem. Obviamente, que aqui nós estamos vendo, que eles estão no mundo dos espíritos. Prestemos atenção. Agora, quando nós renascemos, nós vamos estar, tete a tete. Eu vou olhar para o papai, e vou dizer, não entendo meu pai. como é duro de engolir esse velhote. É assim a vida na família. Agora, por que é que estamos na religião? Para entender o processo, para eu reconhecer que ele agora é o meu pai, e eu o tenho que amar. Não é meu pai que me tem que tolerar, eu que o tenho que o compreender. Eu sou filho. Agora, quer inverter as bolas? Não tem como. Se eu tenho problemas, eu tenho que conversar. E os pais espíritas, têm o dever prioritário, de trazer o jovem à criança, porque é de pequeno, que torce o pepino. É de pequeno, que formata. Educação é um conjunto de normas, que torna melhor o homem de bem. Chico Xavier, sua irmã, disse para mim, na sua residência, em Pedro Leopoldo. Chico, casou-nos a todas, como mencionou Geraldinho. Casou-nos a todas. Pasmem os senhores. Os homens podem não saber, o que é, bainha, ponto cruz, é crochê. Os homens podem não conhecer, mas como eu dirijo uma obra, eu sei de tudo, vagonite, ponto cruz, escrevo, bílho. Ora, tem que aprender. Como é que se ganha dinheiro? Trabalhando. Mas Chico Xavier, ele confeccionou, já imaginou, fazer o lençol com bainha, ponto Paris, Chico Xavier fazia. Ela como o francês, tem que fazer. Ora, meus amigos, aí nós estamos vendo, a grandeza deste homem, casou uma por uma, deu-lhes o enxoval, e lhe as disse, vocês devem obediência, ao vosso marido. Precisa respeito, em família. E, a última, casou, e deu-lhe também o enxoval. é preciso que a jovem aprenda um bordado. Bordado, minha filha? Mas como bordado? Ela borda no celular. Ah, aí não dá. Bordar no celular, não tem como. aqui eles estão de volta, outra vez, para os instantes finais, aqui, o Alexandre, ele estuda o mapa cromossoma, cromossoma, cromossômico, já engasguei, vi a doutora, fiquei emocionado. quando eu a vi, pensei, ela está com seringa na mão, aí eu vou correr. Meus amigos, este momento é avaliado, por quê? Porque o Sejismundo, deu um tiro no peito, matou-se, e ele criou, doravante, consequências para o seu músculo cardíaco, a região cardíaca. Então ele vai nascer fraco, fragilizado, não vai poder trabalhar, não vai ter vida normal, vai ser raquítico, vai ter arritmia cardíaca, as violentas, vai ficar no colo de quem? Da mulher que ele amou, a mamãe que o vai cuidar. Vai nascer entre ele e a mãe, o amor verdadeiro, não mais a libido. Vai nascer a esperança no coração dele. Então, isto que é, darmos graças e hosanas a Francisco Cândido Xavier. É ele que volta ao palco da vida, para desmiuçar, para colocar para nós, para presentear o ser humano, na sua renúncia, na dedicação, no trabalho hercúleo que este homem realiza com tanta nobreza. Aqui está a restrição do perispírito, o restringimento. Olha o nosso segismundo em forma fetal. Forma fetal. Para entrar. Enquanto nós estamos vendo o trabalho com o segismundo, o casal está na hora do coito, para que, no momento exato, se faça a ligação dos liames que prenderão o nosso querido irmão. Aqui é uma festa imensa na vida espiritual, o congraçamento, os amigos que virão para auxiliar o segismundo e dar-lhes o abraço. Nesse momento, a mãe entrega para Raquel a criança. Aqui está o segismundo. Aqui estão Alexandre e André Luiz, estudando, quando os espermatozoides correm pela trompa de falópio e tem 72 horas para fecundar o óvulo. É magnânimo, é a vida. E isto daqui é uma reencarnação. Não são todas iguais. Agora, como é que nós, eu principalmente, chucro, ia entender a reencarnação? Era só de boca. Não. O desenvolvimento das obras de André Luiz. Outra coisa, toda a equipe dos espíritos de André Luiz, eu ouvi de Chico Xavier, são da codificação. Todos mudando o nome. E uma noite, ele disse que esses espíritos que fizeram o trabalho, inclusive todos eles, e o André Luiz também mudou o nome, lá estava, estão todos da codificação, que deram sequência na cobertura sobre o Espírito da verdade ao médium Francisco Cândido Xavier. É uma honra, é uma honra para todos nós brasileiros termos aqui de volta o codificador Allan Kardec. E aqui está. Ora, aqui eles detectam o gameta principal, aquele que tem mais ou menos identificado os dados em que precisará Sejismundo. eles dão um magnetismo no gameta e este gameta sai louco, aloprado. Acho que já passei dois. É, não teve um menino. Nesse exato momento, ele encontra o óvulo e ali está o início do processo. Qualquer tentativa de aborto será um crime contra alguém indefeso. naquele exato momento. Nossas casas espíritas precisariam corroborar. Mostrando, está no livro Missionários da Luz, Reencarnação de Sejismundo. Liguem para a doutora Samira, para o seu esposo, eles estão aptos, olha aqui, prontos para dar, para orientar, para fazer um esquema. Esse projeto todo de imagens é da sociedade espírita mãos unidas da cidade de Santana, Zona Norte, São Paulo, Américo, Sucena, quem desejar pode ter. E aqui é a fofura do médium Francisco Cândido Xavier. Quem teve a felicidade de pegar na mão, dar-lhe um beijo na bochecha e ele dizer a você, me beija deste lado, pelo amor de Deus. É, indescritível, indescritível, este homem. Sabedoria em todos os sentidos, cada frase, cada colóquio e você podia estar em dez pessoas. Ele conhecia cada um e a cada um dava segundo as suas obras. Sabedoria, a ninguém eu o vi ferir. e dizem alguns que ele era muito calmo, muito banana, sempre foi enérgico, firme, firme. Muita vez eu tomei susto com o Chico Xavier, da posição firme daquele homem, austero, não mal educado, não grosso, mas firme, naquilo que Jesus nos ensinou, seja o seu falar sim, sim, não, não. Uma madrugada, dona Enói, estávamos, ela fez um café, fraquinho, como aqui em Minas, e aí, estava o portão, não, Chico Xavier disse assim, Divaldinho, vou deitar vinte minutos, vou tomar um remédio, e daqui a pouquinho eu estou de volta, dona Enói, fica com você. E ela fez o café. bateram a porta, três e vinte da manhã, mais ou menos, ela foi, eu acompanhei, um senhor querendo fazer uma doação, deu cem reais, ela pôs no bolso, e voltamos, e ele estava ressonando do lado do quarto, não é menosprezar, se fossem alguns amigos, gritariam, tinha um ratinho, ele entrava e saía, era a coisa mais fofa, é verdade, eu nunca vi aquilo, ele entrava e saía o ratinho, para lá e para cá, eu falei, dona Enói, tem um ratinho, não, é do tio Chico, é do tio Chico, e aí eu disse assim, não chame ele agora não, por favor, já é, deixa descansar, Deus me livre, se eu não o chamar, ele me espinafra, ela usou esse termo, me espinafra, ele vai me chamar atenção, é incrível, não é, ele é fantástico, saiu do quarto, e repentinamente, uns 20 minutos, dona Enói falou, tio Chico, aqui tem um dinheiro, ele recuou a mão, e disse assim, isto queima, impressionante, era alguém com segundas intenções, e disse assim, não, isto queima, Enói, impressionante, obviamente, que ele deve ter falado com ela, para devolver ao jovem, aqui meus amigos, é uma outra faceta, como é que nós daríamos conta, de entender a morte do corpo, apenas morreu, não, a obra, Obreiros, a vida eterna, ele vem ensinar, cinco fatores, de desencarnação, é incrível a obra de André Luiz, mas é preciso estudar, nós não damos conta, nós temos que chamar um professor, de vez em quando, eu ligo para Geraldo, e ele vem daqui cinco anos, mas vem, é verdade, agora eu peguei no pulo, não, agora eu peguei no pulo, quero ver a Samira, vou ligar para a Samira também, posso, aqui está o nosso Dimas, Obreiros da Vida Eterna, que ele vai falecer, por méritos do Dimas, méritos, a mãe que mora em outra, plataforma espiritual, ela o vem buscar, mérito, do trabalhador honesto, e incansável, embora um pouco indisciplinado, mas ela o vem receber, a mãe, e aqui está, morto, o Dimas, e ele no colo da mamãe, esse é o corpo perispiritual, ele está morto, vê diz o liame, na cabeça dele, morto, e na cabeça do perispírito, ele está morto, ele não está desencarnado, então se você, tiver alguém do lado, fala assim, olha, minha sogra morreu, lógico que tem que ser a sogra, não vai ser a minha mulher, não pode ser a minha mulher, minha sogra morreu, é um fato correto, minha sogra não desencarnou, morreu, agora desencarnar, é um outro ato, é um outro processo, olha aqui, aqui estão no velório, olha ele no colo da mamãe, e no caixão, vê, diz que ele está dormindo, no colo da mãe, este caso, por que ele dorme? Porque ele está ligado, a um corpo morto, neste caso, porque há o caso, de Dona Adelaide, que ela mesma, deixa o corpo, e fica empinadinha, ela mesma, auxilia, o espírito amigo, a desvincular, o liame, que apreendia o corpo, libertando-se instantaneamente, este caso, ele dorme, porque está preso, a um corpo morto, agora aqui, é sensacional, primeira vez que eu li, fiquei apaixonado, homem fofoqueiro, é raro, é raro, é muito difícil, não, não, se vocês disserem, que em Torres, tem mais, eu não acredito, na minha cidade, tem mais, bom, aqui está assim, não é? eu sabia, minha filha, por isso que eu falei, este homem, de azul, começa a mencionar, mas, querem ver o fato? Eu conheço, a vida do morto, ele é um, bandoleiro, ele teve inimigos, que moravam na favela, e a senhora, que está em frente, pelo amor de Deus, conta logo, então, ela ganhou, então, as mulheres, continuam ganhando, natural, é a prova cabal, meus amigos, nesse exato momento, em que ele menciona, os espíritos, aparecem, por quê? Fez-se uma ligação mental, é por isso, que o médium, na reunião mediúnica, quando termina, deve sair, com a boca fechada, costurada, não tem que entrar no carro, e dizer para outra, você viu, a Matilde comunicou, safada, não podemos, não podemos, a caridade, é maior, que tudo na vida, nós temos que, respirar, e não contar, ou então, entra no carro, e fala, meu marido, a Matilde comunicou, e ele pergunta, como que ela está? Eita mal, então, isto, não ajuda, atrapalha, a sessão mediúnica, quando terminou, e no término, o orientador, pode lhe dar, orientações, mas saindo dali, acabou, não tem mais, e aqui está, o momento, em que o, o Jerônimo, diz o seguinte, André Luiz, vê o corpo, do Dimas, e André Luiz, está viçoso, está bonito, ele está corado, então, dê uma olhada agora, para nós, no espiritismo, eu não saberia, se doutora Samira, e o esposo, teriam, o Geraldinho, meu professor, se teriam, alguma outra orientação, porque não há, uma palavra, se corta, se desamarra, se desmancha, se desvincula, o cordão, que prende, ao perispírito, ao corpo, físico, e ao corpo espiritual, eu não sei, uma palavra, desintegração, desatar ou romper, rotos os laços, liberta o cabra, não é? Então, nesse exato momento, quando, rompe, rompe os laços, o Jerônimo, dê uma olhada, e o Dimas, o corpo, vai perdendo, a viciosidade, vai murchando, perde o brilho, e aí, então, ele diz, nossa, mas ele mudou, sim, porque ele estava ligado, a um corpo, com vitalidade, que é o perispírito, naquele exato momento, ele está, acordado, viram? Ele acordou, por que que acordou? Porque rompeu-se o laço, desfez-se o laço, e aqui, na hora do sepultamento do corpo, eu não vou entrar em detalhes, mas essa massa branca, em cima do corpo, do Dimas, ela é jogada para o éter, e onde os espíritos, não vão poder, alimentar-se dessas energias, deletérias, causando, uma influência pior ainda, para o tanto, mas o André Luiz, neófito, ele sai, do local, curioso, e vai ver, uma outra localidade, quando ele olha, ele vê uma moça, sentada no túmulo, gritando, moço, é você, vem cá, moço, vem aqui, e ele dá conta, que era com ele, e ele vai, para desatar, ou romper o liame, que prende, e o Jerônimo diz, não faça isto, sabe por que? a nossa irmã desencarnou, com uma infecção, muito brava, uma infecção violenta, não é brava, uma infecção violenta, e ela ouve, realmente as filhas, mas se você desatar, ela vai, por um automatismo, do pensamento, da ligação, que envolve as filhas, e pode levar, as filhas, a óbitos, ora, o que é que ensinou Jesus, deixar os mortos, o cuidado, de enterrar os seus mortos, vamos aprender a orar, a saudade dói, ela corrói, ela te machuca, você não, tem horas, você pensa que vai enlouquecer, não enlouquece, você fica ótimo, maravilhoso, entendeu? mas é uma dor enorme, aqui não vou falar, e aqui, ele está tendo, o Dimas, um peti, está tendo um xilique, agora, sabem por que, que ele está tendo um xilique, na vida espiritual? porque, porque ele, ele não, ajudou os filhos, na evangelização, infanto, juvenil, não levou, as crianças, uma vez, para a aula, de evangelização, correu, atrás de pobre, para ajudar, pobre, levar cesta, levar comida, e esqueceu, da família, esqueceu, de auto iluminar, e o dever, primeiro, é com a família, a criança, o mocinho, ficar em casa, a título de estudar, mentira, não estuda, ele vem a religião, com os pais, é uma hora, ninguém vem ao centro, três horas, quatro, seguida, a não ser num evento, como esse, magnífico, 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 agora, não levar o jovem, a evangelização, infanto, juvenil, já estou terminando, viu? não, não, eu já vi que, me cutucaram de lá, então, esse é o Petit, agora você, em santa consciência, quer dar Petit do outro lado? Dar um xilique? Não, não dá, nós não podemos mais, aqui está Chico Xavier, não, sumiu, apareceu, apareceu, ali é a mão do Chico Xavier, eu fiz questão, e pedi licença para ele, para fotografar, uma mão destas, é uma coisa inenarrável, inenarrável, incrível este homem, incrível, 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 você já imaginou, só um minutinho, você dá um beijo nele, e ele fala, me beija aqui, você quer, até, uma síncope cardíaca, não dá, te abraça com ternura, com envolvimento, e estas são as flores, o amor perfeito, que Geraldinho falou tão bem, e que eu fiz por muito tempo, uns cadernos para ele, porque ele ficou doente uma vez, e ele fazia na cama, recortava as flores, e depois pregava a mensagem, e fazia um caderninho, para dar de presente, e ele deu um para minha mãe, quando minha mãe foi lá, pela primeira vez, e aí então, eu passei a fazer para ele, e levava os cadernos, passei a fazer evangelho, segundo o espiritismo, eu fazia um trabalho, e depois uma das nossas voluntárias, fazia uma pintura, com flores, e ele ficava apaixonado, este homem, não está para você explicar, na tradução nossa, mas é de grande relevância, para todos nós, do movimento espírita, mas falta de nossa parte, falta de nós, os dirigentes, de nós, os estudiosos, de colocar para o público, esclarecimento, orientação, nós saímos da fase, que é preciso só, só o evangelho, o evangelho, tem que ser visto todos os dias, todas as horas, cada minuto, cada segundo, mas é preciso a instrução, a fim de que nós, nos alentemos, diante da necessidade, a instrução, que deve, baludar as nossas almas, a iluminando-nos, o raciocínio, para os evos, que virão, é importante, que nós estudemos, juntos, nas nossas agremiações, fortalecendo-nos, cada vez mais, amparados, pelo amor de Deus, que a tudo observa, e analisa, auxiliando o homem, no seu crescimento interior, Chico Xavier, Allan Kardec, a nossa gratidão eterna, eterna e morredoura, pela sua presença conosco, e pelo seu amor, e que, vocês, tão doces, quanto o Molotov, tenham muita paz, muito obrigado. Obrigado. Obrigado.